oi todo mundo tudo bem com vocês como é que tá as coisas aí tudo bom né que tá tudo bem graças a Deus antes de nós começarmos a aula de inglês quis falar para vocês aí por favor dá um like no meu vídeo aí inscreve no meu canal e eu também peço o sininho aí para vocês não perder notificações de aula de inglês que faz aí todas as terça-feiras meus lives aí vamos começar então o que que é o stain color or dirty marks hard to remove color or dirty marks hard to remove então se você trabalha em limpeza de casa e você vê que tem uma coisa aqui que é muito difícil para tirar isso chama stain isso é macho assim que você fala macho em inglês tem quando você vê aquela mancha aí que fica rara que também tem uma quadra também mas difícil para remover e também pode uma marca uma marca que é difícil também para me mover também uma cor ou uma marca difícil para remover aí quando vocês é ver isso quando trabalha no house clean um exemplo no banheiro se tem uma coisa lá difícil para remover lá no onde que na parte onde eu coloco chuveiro alguma coisa assim e acho que tem um produto especial também para esse mas depende aí mas é muito difícil para remover com sem produto aí tem um produto especial que pode remover isso mas o nome de remover em inglês take out take out esse take out não é quando você vai no restaurante vai pedir alguma coisa para comer isso aqui é diferente se nós vamos estudar em um futuro aí mas o esse take out aí é para tirar alguma coisa você tá vendo que alguma coisa tá suja aí você tá tirando take out está tentando tirar o que tá sujo no remover esse nome diz aqui remove take out se você gosta de uma aula de inglês por favor dá like no meu vídeo aí inscreve no meu canal aperta o sininho aí para receber as notificações de uma aula de inglês aí e até o próximo aula de inglês